Muito bem, mudando um pouco de assunto, as novas tendências do turismo global foram debatidas em um fórum hoje pela manhã em Florianópolis. Muito bem, isso é muito importante porque o Estado existe aqui em Santa Catarina, diversos pontos a serem explorados pelo turismo e precisa de investimento, precisa de alguém planejando isso. O repórter Max Franzoni acompanhou de perto este evento, que inclusive contou com a presença do ministro do turismo Vinícius Lumerts e também do filósofo italiano Domenico De Massi. Boa tarde, Franzoni. Boa tarde, Franz. Olá, olá, Fernando. Olá, Eudiane. Boa tarde a todos. É de fato o trade turístico, digamos assim, nacional, está reunido em Florianópolis para discutir de que forma poderemos tornar o nosso turismo mais atrativo, mais competitivo no mercado internacional, para competir com grandes atrativos, grandes atratores do turista no mundo, principalmente os europeus, que são os principais. Bem, o Domenico De Massi, que é este filósofo italiano, bastante conhecido pelo conceito do ócio criativo, falou com a gente, disse que confia muito no turismo brasileiro. Ele está bastante confiante. Acha que temos muito a crescer e que temos que desenvolver pequenos polos que atraiam o turismo de elite e outros polos que atraiam o turismo de massa. Polos bastante distintos, porque esses dois tipos de turismo são excludentes, como ele disse. Bem, conversamos também com o ministro Vinícius Lumens, ministro do turismo. Ele salientou que o turismo, o setor do turismo, representa cerca de 8% do PIB nacional. É um setor que gera empregos e que deve ser um dos que mais gera empregos nos próximos anos. Contudo, o ministro disse que é necessário um maior investimento e que também é necessário uma alteração de leis na legislação para que o turista seja um pouco mais atraído para o turismo, para as cidades aqui do Brasil. Vamos ouvir o que disse o ministro. O que acontece é muito claro. O Brasil tem o maior potencial para o turismo entre todos os países do mundo, mas tem um ambiente de negócio ainda um dos piores do mundo. Se nós melhorarmos esse ambiente de negócio que permita marinas, portos turísticos, parques nacionais, parques temáticos, fazer com que as cidades históricas entrem nesses movimentos de atração de turismo e baixemos o custo Brasil para um ambiente de empresas de mais baixo custo, baixagens aéreas mais baratas. Inclusive, discutindo essa questão dos cassinos em resorts, nós teremos um salto no turismo brasileiro e não poderemos abrir mão disso. Nós temos que ter essa energia do turismo do nosso lado. A Santa Catarina é uma obviedade. Em três meses, agora, daqui aos próximos três meses, nós vamos gerar aqui 10 bilhões de receitas. Mas é muito pouco o apoio que o turismo recebe. Então, nós precisamos de um turismo apoiado para que ele possa fazer mais pelo Brasil e mais para o Santa Catarina. Bem, o evento que acontece, está acontecendo, deve estar finalizando, neste momento, no Costão do Santinho, aqui no norte da ilha. Teve a presença, é claro, dos empresários do setor turístico, mas também o pessoal da área tecnológica, do turismo digital, que vem crescendo muito em todo o país e em todo o mundo. Basicamente é isso. O pessoal que realmente pensa o turismo esteve em Florianópolis, está em Florianópolis, debatendo o que é realmente possível fazer para que possamos ser mais competitivos no mercado internacional. Fernando e o Dianne. Franza, muito obrigado pelas informações aqui com a gente. Posso conversar com o Franzoni, Grazi? Depois a gente conversa com ele, ok. Vou conversar agora, então, com o Prisco, que já está com a gente aqui. Prisco, realmente a importância de Santa Catarina se colocar, pelo menos questionar o governo federal dos investimentos que precisam ser feitos aqui, porque a gente tem um campo vasto para ser explorado no turismo catarinense, né, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando e o Dianne. Nós temos um litoral absolutamente privilegiado. Precisamos, o quê? Infraestrutura logística para que o turismo possa ser exercido em plenitude pelos estrangeiros e pelos brasileiros. Aliás, o catarinense Vinícius Lúmer realiza um grande trabalho à frente do Ministério do Turismo. Seria muito bom para o Estado e para o país que ele continuasse. Considero politicamente pouco provável. Agora, interessante também, quem está no Estado é Domênico de Maza. Grande figura, tive a oportunidade de entrevistá-lo quando ele foi trazido aqui para Santa Catarina pelo então governador Luiz Henrique da Silveira, de quem ele era muito amigo, Domênico de Maza, que é o pai da teoria do ócio produtivo, criativo. Ócio criativo. O seu ócio é criativo? Tem que ser criativo para todos nós. É importante o lazer, porque sem o que o desempenho e a desenvoltura não serão o mesmo.